Bom, vamos falar um pouquinho sobre as terapias alternativas, gentilmente conosco, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, que é o doutor Mauro Ribeiro, que está aqui conosco. Doutor Mauro, boa noite, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo, prazer imenso estar aqui agradecendo ao convite pelo Conselho Federal de Medicina. Doutor Mauro, olhando pro lado da ciência, quais dessas chamadas terapias alternativas têm comprovação científica que realmente funcionam? Homeopatia e acupuntura, ambas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Todas as outras podem funcionar no sentido de uma crença, com efeito placebo, mas nenhuma tem nenhuma evidência científica que tenha segurança e eficácia o suficiente pra atender a população. Sim. Essas terapias alternativas são adotadas em outros países do mundo ou não? São adotadas em outros países do mundo, Geraldo, mas, por exemplo, a Austrália, recentemente, agora, nos últimos dias, revogou 10 dessas práticas alternativas. 10 delas deixaram de existir lá? Deixaram de existir. Elas não são reconhecidas como especialidades médicas. Então, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, nós temos o maior respeito pelas pessoas que adotam essas práticas, pelos profissionais que as executam, mas como a Autarquia Federal de Direito Público, cuja competência maior é garantir à população brasileira boa assistência à saúde, é dever legal do Conselho Federal de Medicina fazer um alerta que essas práticas, elas não são superiores à medicina tradicional reconhecida pelo CFM. Agora, Antônio Mauro, o Ministro da Saúde quer colocar isso nos postos de saúde. O que eu faço? Eu troco o meu medicamento tradicional por um desses? Heródoto, não deve trocar. Desde a lei do Ato Médico de 2013, cabe ao Conselho Federal de Medicina reconhecer os procedimentos que são reconhecidos como não experimentais no Brasil. Essas práticas, elas não têm, essas 27 práticas que não são por nós reconhecidas, elas não têm absolutamente nada a ver com a medicina. Os médicos brasileiros são proibidos de exercê-las como ato médico. Então, nenhum médico brasileiro pode prescrever nenhuma dessas 27 práticas, que a acupuntura e a homeopatia, que também são reconhecidas como práticas alternativas, elas são reconhecidas também como especialidades médicas. Agora, o que nós lamentamos é que o governo e o Ministério da Saúde, em particular, estejam tão preocupados em colocar essas práticas alternativas no SUS, que são atividades, novamente, que nós respeitamos, mas que não existe qualquer comprovação científica à luz da literatura mundial, fazendo um grande alarde e tendo gastos em relação a isso, quando a prioridade da população brasileira é outra. Nós precisamos discutir a volta da febre amarela, o surto de sarampo que está surgindo no Brasil, o que ocorre com a dengue, nós precisamos discutir urgência e emergência, nós precisamos discutir o financiamento em saúde. Enfim, nós temos outras pautas, outras agendas, que são muito mais prioritárias, na opinião do Conselho Federal de Medicina, para a população brasileira, do que o reconhecimento dessas práticas alternativas. Tomauro, então, se eu for ao posto de saúde, e o médico me receitar uma dessas terapias, não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, ele pode ser punido por isso? Pode e deve. Pode e deve. Qualquer outro profissional pode receitar essas 27 práticas, porque a homeopatia e a acupuntura são reconhecidos como especialidades médicas, só podem ser exercidas por médicos. Agora, as outras 27 práticas, elas não podem ser prescritas por médicos no Brasil, como ato médico. Eu sou meio confuso, eu vou chegar lá, quem é que vai me receitar, então, se eu chegar no posto de saúde? Olha, essa é uma boa pergunta. Qualquer outro profissional, pode ser enfermeiro, pode ser qualquer outro profissional. Mas o médico, ele só pode receitar as práticas reconhecidas no Brasil, e quem faz esse reconhecimento é o Conselho Federal de Medicina. E das 29 práticas alternativas e complementares, nós só reconhecemos duas, que é a homeopatia e a acupuntura. Que essas, sim, são obrigatoriamente, devem obrigatoriamente ser prescritas e receitadas por médicos. Bom, posso entender, então, que há um conflito entre o que pensa o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde? Existe um conflito, Heródo, porque o que o Ministério, o que o Conselho, o problema do Conselho em relação a essas práticas alternativas é que haja uma ilusão por parte da população. Claro que existem práticas alternativas que não têm nada a ver com a medicina. 27 práticas alternativas não têm nada a ver com a medicina. Agora, tem duas em especial que nos preocupam bastante. A ozonioterapia e a geoterapia. A geoterapia porque usa argila dissolvida em água para tratar ferimentos, o que, no nosso entendimento, pode agravar o ferimento pela contaminação com bactérias. E a ozonioterapia, pela maneira como não está muito claro para nós qual vai ser a forma de aplicação da ozonioterapia. Porque uma das formas de aplicação que é defendida pela associação que defende a ozonioterapia é a instilação intrarretal do ozônio com oxigênio. E isso realmente é uma prática que só pode ser prescrita por médico. Entendo. Para eu entender bem, então o médico pode receitar a ozonioterapia ou não? Não, porque ela não é reconhecida por nós. Para resumir, das 29 práticas integradas que o Ministério está incorporando ao SUS, nós só reconhecemos duas, que é a acupuntura e a homeopatia. Todas as outras 27 não devem ser prescritas, não podem ser prescritas por médicos. Doutor Mauro, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record de Deus. Prazer imenso falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Herói. Muito obrigado. Bom, está aqui então o doutor Mauro Ribeiro, que é médico, logicamente, do Conselho Federal de Medicina. Você ouviu bem o que ele falou. E todas essas práticas, só duas são reconhecidas. A acupuntura e a homeopatia. São reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina brasileiro. Há outros lugares do mundo que não reconhecem nem a acupuntura e nem a homeopatia. Eu me lembro de ter lido aqui, ó, uma longa pesquisa publicada pela PBC, que na Inglaterra, por exemplo, não se reconhece a homeopatia como prática médica. Mas isso é uma questão, né, de cada país do mundo. Então, daqui a gente reconhece pelo Conselho Federal de Medicina. Eu acho que ficou bastante claro. Outra coisa que me chamou a atenção. Ozonoterapia. Por quê? Porque nós, recentemente, até nós ouvimos falar disso aqui no jornal. Vamos trazer essa ideia da ozonoterapia pra cá. Dá pra gente poder entender bem. Ok?